Meu limão Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez xindolelê Outra vez xindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez xindolelê Outra vez xindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez xindolelê Outra vez xindolalá Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez xindolelê Outra vez xindolalá Tchau, 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 tchau Outra vez xindolalá Outra vez xindolalá Tchau, 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 tchau Outra vez xindolalá Outra vez xindolalá